As comemorações por conta dos 171 anos de emancipação política da cidade de Parnaíba começaram ainda no início da semana. Na Secretaria de Educação, computadores e outros equipamentos eletrônicos foram entregues para mais de 20 escolas da rede municipal. Essas 60 impressoras vão ser distribuídas nas escolas, algumas delas nunca tiveram impressora. E os 60 computadores completos, modernos, que nós vamos entregar agora, foram adquiridos pela fonte 100, fonte municipal. Então nós estaremos entregando para escolas, em torno de mais ou menos umas 12 escolas, zona rural, que não tiveram acesso a equipamentos, então hoje vão estar recebendo impressoras e computadores completos. Este foi o ponto de partida para uma série de inaugurações que marcaram o aniversário da cidade. Na região da comunidade Santa Terezinha, este posto de saúde foi o primeiro a ter as portas abertas à população. O local foi batizado com o nome de José Maria Brandão. A homenagem foi dada ao funcionário da prefeitura municipal falecido ainda no ano passado. Familiares do servidor se emocionaram a participar da solenidade. O meu tio, ele dava vida pela prefeitura, ele trabalhava para o bem da prefeitura e da Parnaíba, então é uma merecida homenagem para ele, que se estivesse aqui ele ia estar muito feliz por isso. Essa comunidade era atendida por um posto de saúde localizado no bairro São Vicente de Paula. Então as pessoas saíram daqui, caminhavam um quilômetro, um quilômetro e meio. E agora não, eles vão ser atendidos na sua própria comunidade. Este outro posto de saúde, localizado no bairro de Fátima, foi entregue já na manhã do dia 14 de agosto, data de celebração do aniversário de Parnaíba. A inauguração foi marcada pela presença de várias autoridades, inclusive o governador Wellington Dias e o senador Elmano Ferrer. Antes disso, ainda houve o tradicional hasteamento da bandeira, no centro cívico de Parnaíba, e a missa na igreja do Colégio Nossa Senhora da Graça. Parnaíba é seguramente uma cidade importante, não apenas para o estado do Piauí. É importante porque é polo também para o Ceará, é polo de desenvolvimento para o Maranhão, tanto na área de serviços como na área de produção, de indústria, a presença do aeroporto, agora a zona de processamento para exportação. E todo o esforço, ontem eu fiquei muito feliz em ver todo o esforço unido, o governo, a oposição, na bancada federal, trabalhando nessa direção. E aqui, coordenado pelo senador Elmano, ontem a bancada na Câmara e no Senado tomou a decisão de priorizar nos investimentos, aqui a conclusão da obra do tabuleiro litorâneo. Então, tudo isso é fundamental para o desenvolvimento de Parnaíba e do Piauí. A bancada do Piauí sempre tem trabalhado, e agora ela está unida em todos os projetos prioritários de interesse do estado do Piauí e dessa região. Com vistas, a Parnaíba continua sendo o que sempre foi historicamente, muito importante para o desenvolvimento integral do nosso estado. Nós estamos muito felizes, o aniversário da nossa cidade, é um aniversário que nós comemoramos com muita festa, com inaugurações, com expulsão agropecuária, mas também com muito trabalho e com reflexão sobre a grandeza da história dessa cidade, sobre a nossa responsabilidade com o presente e sobre a responsabilidade de construir um futuro cada vez melhor para esse povo. O último evento, com presença do governador Welton Dias, foi a inauguração do novo complexo da Polícia Civil em Parnaíba. O prédio vai abrigar várias delegacias, concentrando grande parte das atividades policiais. Para o Corpo de Bombeiros, foi entregue este veículo de combate a incêndios. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.